Eu não sei de onde vem esta força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu tive medo Em segredo, guardei o sentimento e me sufoco Mas agora é a hora, eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô me ligando Amor não é pecado, se eu tiver errado e se gole no mundo eu só quero vencer Oh, eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô me ligando O que vão dizer? Amor não é pecado, se eu tiver errado e se gole no mundo eu só quero vencer Oh, eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô me ligando